Olá, amigos! Tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. O que você fala com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pessoal, no final do vídeo tem um mega recado para vocês sobre avaliação de moedas. É um recado que tu não pode deixar de ouvir. Está dado o recado. No final do vídeo eu deixei um videozinho pronto para isso, tá? Vou estar colocando ele em todos os finais de vídeo, pessoal, e se ligando nesse negócio de avaliação de moedas. Outra coisa, pessoal, hoje eu vou fazer o vídeo sobre essas quatro moedas aqui. Espero que não se alonguem muito. Lembrando que quem quer adquirir os catálogos que eu vou mostrar aqui pode ser na minha loja virtual, moedas na minha loja virtual. E vou fazer alguns anúncios aqui, tá, pessoal? Então, fique ligado aí que tem muita coisa bacana para você, tá? Bom, meus amigos colecionadores, é um vídeo muito esclarecedor, por isso eu quero que você preste muita atenção. Vamos começar com a primeira aqui, tá, pessoal? Ó, essa moeda aqui, esse vídeo vai ser muito esclarecedor para você que tem esse tipo de moeda aqui, tá? Pessoal, foi feito muito vídeo no YouTube, né, dessa moeda aqui. E essa moeda aqui, pessoal, para quem não sabe, ela é normal. Eu reservei as especiais e reservei a normal para você ver, tá? Ela é normal, tipo essa aqui, pessoal, tá? Ela vale apenas, apenas um real, tá? Eu guardo elas. No catálogo, não, vou ser exagerado, vale um pouco mais, tá? Acho que é dois, três reais no catálogo, certo? Ela é normal, vale isso. Agora, existe várias maneiras essa moeda valer mais que um real e até bem mais. E eu vou estar mostrando para vocês. Se liga só, eu tenho uma delas aqui, ó. Essa aqui já está na minha loja virtual, tu pode acessar e comprar dentro da minha loja virtual, tá? Tu vai ficar com o desenho assim, tá? Normal, como esse aqui, vou botar as duas juntas. Vou fazer o giro com a normal e com a que tem um certo valor junto, tá? Tu vai girar para cima assim, ó, eixo moeda, tá? Ó, a normal vale um real, tá aqui. Olha como ficou a que tem valor, tá? Essa moeda vende na casa dos 300 reais, a 400 reais. Essa aqui que eu estou mostrando, tá, pessoal? Quer comprar para a minha loja lá, tu vai ver. De novo, normal, tá? Ó, a que vale um real está do lado esquerdo, a que vale mais está no coin holder, tá? Então, giramos, tá certo? Então, eu vou mostrar no catálogo para vocês verem. Tá, pessoal? O que eu estou falando aqui, tem muito fundamento, tem muita gente com moeda boa em casa, mas não sabe. E tem muita gente com moeda ruim que não assiste o vídeo, que acha que também tem coisa boa e não é boa. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu achar aqui. Olha aí, pessoal. Na verdade, vale bem mais do que eu estou falando. Ó, vou mostrar o catálogo que eu estou usando, tá? Tá na nossa loja virtual, então pode entrar e comprar. Essa informação que se encontra na página 122. Essa que eu fiz o desenho girado, que é a minha, está marcando, na verdade, 650 no catálogo. Olha aqui, pessoal. Ó, tá, ó, 650 no catálogo, certo? Então, está aqui a informação, ó. BC 40 anos, 650 reais. Agora, pessoal, chegou uma para mim aqui, semana, tá? Eu vou te mostrar agora a próxima aqui, é a BC 50 anos, tá? Mesma coisa, existem várias maneiras, tá? Mas a maneira mais fácil, o erro mais, a maneira mais fácil de você encontrar é fazer esse giro aqui, ó. A minha vale um real, tá? Mas se você girasse e ficasse de lado, tem um valor a mais para cá, ou para cá, ou invertido, tá? Tanto faz, ó. Se ela ficar na horizontal, olha só. BC 50 anos, 250 reais. Certo? Ó. 250 reais. Se ela ficar invertida, pessoal, aqui em cima, BC 50 anos, 1.200 reais. Olha bem a moeda que você tem na sua casa, ó. Vai girar, a minha vale um real. Se o banco ficar de cabeça para baixo, ela marca 1.200 no catálogo, certo? Depois, pessoal, quando você comprar o catálogo, você vai ver que existem vários erros. Vários, tá? Cunho marcado. Tem muita coisa bacana para você procurar. É muita mesmo, pessoal, tá? Olha, aqui tem mais matriz de cunho duplicado. Olha só. Todas têm certos valores. Por isso é importante você adquirir o catálogo, certo? Agora, Juscelino Kubitschek. Olha a curiosidade dessa moeda aqui, tá? Peguei uma normal aqui. Ó. Vou girar, um real normal, vale só um real. Peguei outra aqui, vou girar, vale só um real, tá? Pode ter faltando estrela, pode estar com problema na serrilha, pode ser um boné, pode ser... Mas essas duas aqui eu já verifiquei tudo. Elas são normais, tá, pessoal? Normais. Agora, olha o que eu tenho guardado aqui, que eu botei na minha loja para vender, ó. Essa horizontal à direita, tá? Reverso horizontal à direita. Depois eu tenho uma aqui, ó. Reverso invertido. Olha a diferença, pessoal, tá? Reverso invertido. Ó. Depois eu tenho mais uma aqui. Reverso horizontal à direita. Essas estão na minha loja, essas aqui, tá? E agora chegou uma essa semana para mim, que ela está reverso horizontal à esquerda. Ela está em 250 graus. Essa que chegou agora. Você está para a venda, essa eu não anunciei. Quem chamar aqui embaixo no WhatsApp que tem para comprar essa moeda aqui, eu vou fazer uma promoção de 280 reais, tá, pessoal? Na promoção. Ó. Girou. 250 reais para fazer. 250. Ó. Quem quiser, chama, está invertido. Então, vamos pegar essa, tá? Junto com uma normal para vocês verem a diferença. Vamos fazer o giro. Ó. Girou. A minha está horizontal à direita, 250 graus. Essa aqui está normal, certo? Vamos ver no catálogo aqui? Olha só. Vamos pegar o catálogo aqui, que também tem. Ó. Se ela fosse invertida, pessoal, 650. Como ela é horizontal, à esquerda, ó. Juscelino à esquerda, 300 reais. Juscelino à direita, 300 reais. Estou fazendo 50 reais mais barato que o próprio catálogo. Você não encontra lugar nenhum isso aí. Depois, como eu falei, tem vários outros erros e variantes. Porque aí tem que comprar o catálogo, estudar um pouquinho, né? Procurar te informar. E agora, amigo Jonas, se for a beija-flor. Mesma coisa. Vai deixar o desenho dela normal, tá? Aqui está o desenho dela normal, ó. Mais ou menos essa direção aqui. E tu vai girar. A minha está valendo quanto? Um real, pessoal. Só que não tiver estrela duplicada. As linhas não estão duplicadas. Não tem erro nenhum. Ela está valendo quanto? Um real. Ó. Certo? Mas no catálogo, se ela fosse horizontal, ó. Aqui é invertida, ó. Se ela for invertida, marca 750 reais. Tá vendo? Invertida, 750 reais. Se ela fosse horizontal, beija-flor. A esquerda, 450. A direita, 450. Então, depois, pessoal. Depois tem os outros erros, né? Ó. Tem vários outros erros que tu pode encontrar. Olha aqui, por exemplo. Juscelino Kubitschek com o núcleo deslocado. Núcleo cortado em meia lua. Núcleo, ó. Beija-flor, núcleo cortado em meia lua, ó. 350 reais e muitos erros. Um vídeo de 10 minutos não dá pra explicar tudo. Mas eu vou mostrar por cima pra vocês verem, ó. Se tivesse esses erros aqui. Dá uma olhada. Ó. BC 50 anos com os erros. Tá vendo? Aqui é tudo com moedas comemorativas com erros, ó. Tu tem que comprar pra você e poder estudar. Ó. Tá vendo? Cunho quebrado no queixo ali do Juscelino. Olha ali, ó. Também tem valor. É vários tipos de moedas. Tem bifacial por 7 mil aqui, claro. É vários tipos, pessoal, que... Depois aqui tem as Olimpíadas com erros também, ó. Esse catálogo vale muito a pena você adquirir. Vale mesmo. Eu mega conselho vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falando um pouco sobre essas moedas que o pessoal tanto me pergunta. Não confunda o que é normal e o que tem valor e o que não tem. Não confunda. Certo, pessoal? Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo. Fique com Deus. Até uma próxima. Tamo junto e misturado. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, tudo pronto já aqui pra live, ó. Detrás de mim vai rolar uma live hoje à noite. Tudo pronto, né? Sexta-feira é dia de live. Dia de tirar dúvidas. Já estamos ali com o computador certinho. Cadê no lugar? Prontinho. E... Pessoal, eu tenho uma notícia boa pra alguns, péssima pra outros. A gente vai tocar. A partir de hoje, não faço mais avaliações gratuitas de moedas. Essa semana foi a gota d'água. Depois de avaliar uma coleção todinha, o pessoal pegou todas as informações que queria e foi lá e vendeu pra outro colecionador. Então, eu não avalio mais, pessoal. Perco horas de trabalho, nem relógio de trabalho de graça. E eu tô há mais de 4, 5 anos avaliando coleções sem cobrar 1 centavo. Pessoal, 10 moedinhas, 100 reais. Ah, João, mas tu avalou minhas moedas, mas a moeda não chega a 20 reais. E como é que eu vou te pagar 100? Não me importa. Minha avaliação é 100 reais. Vou avaliar uma por uma. Entendeu? Se for moeda boa, moeda ruim, moeda falsa, não importa. Minha avaliação é 100 reais, cada 10 moedas. E aí é o seguinte. Ah, mas eu quero vender pra ti. Beleza. Eu vou te dar o valor que eu pago. Tu vai me pagar os 100 reais. Eu vou avaliar. Se tu quiser me enviar, quando tu me enviar as moedas, eu te devolvo o valor da avaliação. A gente desconta o valor da avaliação daí, tá? Aí eu não vou cobrar nada. Mas agora eu tô cansado de avaliar pra outras pessoas chegarem a comprar. Então, o trabalho da gente tá de... As pessoas estão abusando já do trabalho da gente, tá? Ah, mas eu quero avaliação gratuita e eu não tenho condição de pagar. Aí tu entra na live de sexta-feira, que vai ter várias pessoas que vão participar e eu vou avaliar coleções ao vivo. De graça. Pode ser que tu leve 5, 10 lives pra conseguir tua vaga, mas tu vai ser avaliado. Tá bom, pessoal? Agora eu vou fazer um vídeo de uma moeda muito bacana, né? Espero que vocês gostem. Tamo junto, misturado. Vamos nessa.